E assim a gente começa mais um vlog de jogo Cara de sono, tudo bagunçado, as coisas uma por cima da outra Travesseiro pra tudo que é lado, bagunça assim mesmo galera Mas começa mais um vlog de jogo Tomara que hoje seja diferente do último né Pia mesmo, algum misera Vou dar dislike pô O vídeo reparou algum não, já é 3 misera E aí galera, estamos aqui na live Espaço da Bola Bom Dia, mostrar aqui pra vocês Gravação aqui rolando Tamo com a peste aqui já né E daqui a pouco tem jogo viu Tô já fazendo aqui a chamada pra vocês Live Espaço da Bola Bom Dia Segunda, quarta e sexta, nove da manhã Hoje tá rolando né E quando vocês foram assistir esse vídeo Já acabou a live obviamente Mas segunda-feira tem mais viu E pra vocês também que estão acompanhando a live ao vivo aí viu galera Hoje eu tô indo assim pro estádio Camuflado É bom porque quando eu chego lá ninguém descobre que sou eu né Aí eu vou camuflado lá Pra galera não saber quem eu sou Mas também eu sou meio burro né Já postei um story com esse outfit aqui Aí quem assiste os stories vai saber que sou eu né Opa Rapaz e só lembrando também aqui né Porque aconteceu uma coisa chata hoje eu achei né Não o que aconteceu em si Mas tipo a diretoria do CSA Anunciou a liberação da venda de ingressos Pra o público né E quando esgotou a venda de ingressos Eles anunciaram hoje Que um sócio poderia levar um acompanhante Teria avisado antes né Eu acho que foi uma bola fora da diretoria Porque muita gente comprou ingresso Só que aí fica agora na mão Porque gastou dinheiro do ingresso E poderia entrar de graça com um amigo que é sócio Então eu achei que a diretoria deu uma ratada nesse quesito aí Poderia ter se antecipado a isso né Óbio escuro, fechado Abastecer aqui um pouquinho antes de ir pro jogo né Vai pra cá do jogo Dois a zero Vai pra cá do jogo vai Dois a zero Um a zero Ganhando que vale Um chute aí aqui também né Parraíca Entrada agora Tempo da peste que eu não venho pela rampa A rampa liberada agora Ô soldado de passar por aqui Ei cenoura Placado jogou Diga aí Sai no diário lá Dois a zero Rapaz está todo mundo dizendo esse placar O que vai fazer o gol Grave Um do Yuri Um da La Torre Ah rapaz Aí também é fácil né Passarela está misericitada né Agora está de boa E a galera na fila ali É que está bomba da peste Hoje vai da gente Capacidade cinco mil e setecentos por mim Tira da bomba da peste Abre mais de duzentas mil aqui rapaz Indo brasileiro tocando Ninguém respeita mesmo Bandeirão colocado lá embaixo Nem de vermelho eu gosto E a galera aqui Chega Vai caber não Tanto de gente hoje Vou botar peste É até o bandeirão Mamãe de mundo Ó repara Começou aí o horário Ora Esse jogo Essa relação muito mexida O time entra com o Yuri na lateral Porque o Cristóvão ainda está afastado E com o Giva Santos no meio E o Gabriel também no meio Então de alterações mesmo de peças São Giva Santos O O E o Marco Túlio Né Rapaz Não para De chegar gente É Paulo vindo Pobinho Ainda Galera vindo aqui Eita Bandeirão Vem o pão de Vem o pão de Vem o pão de Moço Eita Bamba É Caralho Vem o pão de Vem o pão de Marco Túlio é o nome da feira, filho da... Vamos sair do aplaudido no intervalo. Boa partida no geral da equipe do CSA. No intervalo do jogo a gente recebe a infeliz notícia da morte da cantora Marília Mendonça. O avião dela tinha caído e antes do jogo a gente já tinha recebido a informação da queda do avião. Mas a informação era que todo mundo tinha sido resgatado e todo mundo estava bem. Mas agora sai a notícia, infelizmente, está todo mundo comentando aqui. Pessoal, todo mundo falando sobre isso, né? Recebendo a notícia agora, realmente é uma coisa muito triste. Então fica nossa nota de tristeza nesse momento agora, né? Tônia, filho da Correia. O criador dos fake news aqui, todo fake news que tá de CSL que inventa. Sou eu mesmo, sou eu mesmo. Crio fake news porque eu sou... Que bota na TV. Que bota na TV, sou torcedor bonitinho. Fala no queira esse vídeo. Fica cá, PC a sério. Já tá fácil, agora tá metade já? É, já tá metade, mas vamos fazer mais um e matar o jogo. Vou usar aqui água aqui no chão. Ah, porque senão a emoção vai ser grande demais. Agora sim, eu acho que o CSL, desde aquele jogo como passa, parece que ele cansou e ainda tá cansado. Eu vejo o Remo não tendo chance de gol. A gente não teve nenhum grande sujo. Mas tá propondo muito jogo, tá tocando muita bola. Tá no cenário do jogo com vitória. Exatamente. Agora quem criou é o melhor chance da gente. Com certeza, a gente tem que tomar de gol contra o Vitória. Contra o Vitória, as estatísticas de arco, 50 chutes no gol. 50 chutes, mas... Eu falo dos melhores momentos da TV. Só foram dois no gol e um do pênalti. O resto é tudo pra fora. As melhores chances contra o Vitória e as melhores chances contra o Remo, pelo menos até esse primeiro tempo, foram da gente. Agora o Sarsinha tem que acordar porque o Remo tá propondo ir mais um jogo. Não vacila, a gente acaba tomando um gol, né papai? Tá fora, tá fora. A galera também só tem um lateral também. Tem que ver os caras... Tem que ver os caras... Respeito, é que hoje eu vou dormir no G4, entendeu? O aloqueiro safado. O árbitro dando um minuto de silêncio agora. No intervalo do jogo. O jogador Amarela Mendonça. Gigante, gigante. Merece demais a homenagem. Merece demais. Merece demais. Mas por isso que o grega está negado, voi foda. No final, valeu. Agrega a homenagem. A mulher vai para o estado memória ultimately. Foda emoção. Teste o legal... Vizinha onde for, brilha em coração, virando um azulão O da verdadeiro, o da verdadeiro, o da verdadeiro, o da verdadeiro É Bela Corre! Falei a vocês que ia topar Respeite a minha torcida, caralho Respeite a minha torcida, caralho Respeite a minha torcida, caralho A CIDADE NO BRASIL Dizendo que o Thiago Rodrigues ia jogar a camisa para a galera, eu acho que ele jogou a camisa e foi para os redóis ali no meio da Pouco Lá. Aquela cervejinha pós-jogo, né? É de igual, hein? É, é devassa. Tem um real aí? Tem. Por favor. Como é bom ganhar um joguinho, tomar uma cachaça e entrar no G4, né? E assim encerramos mais um vlog de jogo. Boa noite para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo de hoje, né? Feito com carinho para vocês e para resenhar também. Saúde, galera! Valeu!